Liberdade, liberdade meu mano, pedra porra! Liberdade meu mano, sai ai caralho! A tapa do karatê porra! Vamo que vamo! Meleque até correram quando vira nova do Igor da Coruí... O homem joga longe! O homem de Diego faixa preta! Vamo que vamo! Tudo começou no Karate, tudo termina no Karate! Nós só podemos a solução! Quem tá o Londo é o chefão! Salvador mano é o trem mascarou! Coleção de menhota! Nós tá daqui da terra! Onde os alemão não brota e se piar no Karate! Aqui é nós que manda! Deixou na barrigada! É 20 na laranja sim! Esse é o bonde! Esse é o bonde! Se chegar muito perto! Samurai te joga longe pô! Esse é o bonde! Esse é o bonde! Se chegar muito perto! Dibala te joga longe pô! Esse é o bonde! Esse é o bonde! Se chegar muito perto! O VZ te joga longe pô! Nós tá daqui da terra! Onde os alemão não brota! Nós tá daqui da terra! Onde os alemão não brota! Nós tá daqui da terra! Onde os alemão não brota! Por isso que o Karate é a coleção de menhota! Aqui no Karate é a coleção de menhota! Tudo começa no Karate! Tudo termina no Karate! Nós aguardamos a solução! Quem dá o laudo é o chefão! Tropa do mano é o trem mais caro! Coleção de menhota! Nós tá do Karate! Onde os alemão não brota e se brecha no Karate! Aqui é nós que manda! Deixou na barrigada! É 20 na laranja pô! Esse é o bonde! Esse é o bonde! Se chegar muito perto! O surfista joga longe pô! Esse é o bonde! Esse é o bonde! Se chegar muito perto! Mano o gel te joga longe! Se chegar muito perto! O Kisuki te joga longe! É o DJ Diego que faixa preta preferindo do homem! Deigo Faixa preta da colline! Fora o pô! R variables! Fica à vontade no trem, hoje a tropa tá foda, bico pra fora, a fumaça sobe, só podcast dentro do Corolla, ela de giro comigo, ganha a segunda ladeira, uma bomba no piloto é o tacatou com a buceta, elas sabem disso que o tesão tá no perigo, foda inesquecível dentro do meu carro, bicho no banco de trás, só coro com coça, melhor sexo da tua vida foi dentro de um Corolla, só coro com coça, só coro com coça, melhor sexo da tua vida foi dentro de um Corolla, é o Saburai, vai, é o Dybala, vai, é o VZ, vai, é o personal, vai, só coro com coça, só coro com coça, só coro com coça, só coro com coça, dentro de um Corolla, é o surfista, vai, é o Mano Gel, vai, é o Kisuki, vai, DJ Diego, vai, só coro com coça, só coro com coça, melhor sexo da tua vida, foi dentro de um Corolla, só coro com coça, só coro com coça, melhor sexo da tua vida, foi dentro de um Corolla né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá